Está se preparando para o Colégio Pedro II e está sofrendo com raciocínio lógico? Então assiste esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar as 5 questões essenciais para você acertar raciocínio lógico na prova do Pedro II. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando no sininho, porque todo dia tem conteúdo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico. Então agora vamos lá resolver as 5 questões essenciais para fechar a RLM na prova do Pedro II. Então se bora lá. Olha aqui que legal, um caso de sucesso de um aluno nosso. Recente, estudar pelo método MPP foi fundamental para a minha aprovação dentro das vagas. 17º colocado no cargo de agente educador. Agradeço de coração aos professores Renato e Marcão por minha evolução na matéria. Foi uma prova de matemática que veio difícil. Prova de edifício e nós conseguimos aí com o método MPP. O Requel Vanderline da Silva conseguiu, ou o A, né? De repente digitou errado ali. Conseguiu ir muito bem na prova e isso é um motivo de muita felicidade para nós saber que o nosso trabalho tem sido muito bem feito e o método MPP é para todo mundo. Se você tem dificuldade, esse é o método. Então vamos lá. Meu Instagram está aqui, meu Facebook, Instagram é do Marcão, Facebook é do Marcão também. Então se bora lá. Uma negação lógica para afirmação. Marcelo é alto ou Sofia é baixa. Galera, se liga. Toda vez que falar negação, o problema é de negação. É bem óbvio isso, né? Falou negação, o problema é de negação. Mas toda vez que falar para negar ou, tá? Deixa eu até parar aqui. Toda vez que falar para negar ou, né? Porque uma grande dúvida do aluno é como eu vou saber o que tem que fazer. Você acabou de aprender o que nós ensinamos no método MPP e chamamos de método dos 50. Só de você sublinhar, você já identifica o que a questão quer. Sublinhar, ou, né? Como é que eu faço para negar o ou? Eu mudo para o e sempre. Sempre que for para negar o ou, você troca. Faz isso aqui, ó. Troca pelo e e nega tudo. Acabou. É só fazer isso e partir para o abraço, tá? Troca pelo e e nega tudo. Ou seja, vamos aqui direto aqui na frase. Marcelo é alto ou Sofia é baixa? Primeira coisa. O ou vai virar e e eu nego todo mundo, ó. Tá? Marcelo não é alto e Sofia não é baixa. Tudo bem? Então vamos ver qual resposta é isso. É letra A, tá fora, porque tem o ou ali. Letra B também tá fora. Letra C. Marcelo é alto, tá fora. Letra D. Marcelo não é alto e Sofia não é baixa. Certíssimo. Então qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória e simbora fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Cara, acho que eu tô com alergia aqui, velho. Tá bravo demais. Trata-se de uma tautologia, a proposição apresentada na alternativa. Ele quer saber qual que é a tautologia. Galera, quando der umas frases, pega aqui o método MPP, tá? No método MPP, o que a gente ensina? O Bezu que a gente ensina pra ver se é a tautologia quando ele dá essas frases. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ver se tem a frase e a negação da frase. Tudo bem? Frase e negação da frase. Ok? E aí você vai focar se quem tá ali é o ou ou se quem tá ali é o e. Porque ou vem com ou ou vem com e. Se for ou, significa que é uma tautologia. Se for o e, significa que é uma contradição. Tudo bem? Show de bola? Então ou, tautologia e e, contradição. Mas sempre tem que ter essa estrutura. Frase e negação da frase. Ou seja, a proposição e a negação dela. Tá legal? Pode estar ao contrário. Pode vir a negação na frente, tá? Se você encaixar em alguma frase, alguma frase ali, que tem a frase e a negação dessa frase, da mesma, você vai focar se é o ou ou é o e. Vamos ver? Chove e faz frio. Não é a frase e negação da frase. Eu deixo pra lá. Pedro estuda, não estuda. Opa! Frase, estuda, negação da frase. Agora eu vou focar em quem tá ali. Quem é que tá aqui? É o ou. Quando é o ou, tem que criar um exemplo de tautologia. Então qual é a minha resposta? Letra B. Marco o V da vitória, que você não erra. As outras junções são, se é verão, então faz calor, não tem nada a ver. Maria alto, eu gosto de estudar, não tem nada a ver. Jorge estuda ou joga futebol, não tem nada a ver. Gabarito é a letra B. Se não for assim, aí sim tem que montar a tabela verdade. Mas fora isso, mata aí diversas questões que tu vai matar com esse macete aí do método MPP. Tudo bem? Então simbora lá, fazer a próxima. Ih, uma de tabela verdade, legal. Mas isso daqui tá bem legal também, porque ele já deu, né? Perdão. Ele já deu ali quem você precisa. Então, ó, seja um tio, né, ou e, sei somente seus, símbolos respectivamente das alterações lógicas. Negação, disjunção, conjunção e bicondicional, né? Exatamente o que você já deve saber, porque tá estudando e tudo mais. Considere a seguinte tabela verdade, tá ali. Qual das alternativas abaixo corresponde à última coluna da tabela acima? De cima para baixo, onde V representa a verdade e a falsidade. Ou seja, o que ele falou pra vocês? Filho, resolve isso aí e me dá o resultado. Só que tá bem legal, por quê? O resultado vai vir nesse coletivo aqui, no ou, tá? E você não vai ter muito trabalho, porque esse daqui ele já deu, ó. Tá aqui, ó. Só você transferir pra cá, ó. F, V, V, V. E esse daqui, o que daria mais trabalho seria isso, né? Mas ele já deu esse. Como é que é esse? F, V, V, F. Então, na real, vocês precisam saber a tabuada lógica do ou, pra poder responder, né? Porque aqui, ó, vai vir a tabuada lógica do ou. Então, no resultado, de cima pra baixo, tá legal? E a tabuada lógica do ou, diz o quê, ó? Tabuada lógica do ou. Deixa eu botar aqui. Tabuada lógica é aquilo que faz o conectivo ser verdadeiro ou falso, tá legal? Do ou, diz que, ó. Tudo F, tá? Tudo F dá F. Ou seja, o ou só é falso quando tem tudo falso. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Na primeira linha, você tem tudo falso? Tem. Se você tem tudo falso, o resultado é falso. Então, aqui, fica falso. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, o verde não ficou legal, não, né? Eu vou botar outro, que é mais fácil. Vou botar esse daqui. Tudo falso dá falso. Então, aqui é falso. Morreu. Tudo bem? Primeiro é falso. Agora, em alguma linha, você vai ter tudo F, gente? Não. Não vai ter mais tudo F. Então, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro, ó. V, V, V. Então, de cima pra baixo, foi o quê? Eita, perdão. F, V, V, V. Tudo bem? Qual é que tem isso daí? F, V, V, V. É a letra A. Letra A é que tem F, V, V, V. Então, o meu gabarito é a letra A. É uma questão que dá um susto, mas questão muito simples. O que poderia complicar ali é que se ele não tivesse dado, ele já deu. Então, zero trauma. Sim, bora! Pra próxima. Ó. Na figura ao lado, há sete pontos marcados em uma das retas e três na outra. Quantos triângulos distintos é possível formar com esses dez pontos? Primeira coisa, pra formar triângulo, pessoal, o que a gente tem que ter pra formar triângulo? Três lados. Tem que pegar três. Três pontos, né? São três vértices, né? E aí, geralmente a galera pensa em fazer o quê? Combinação de dez pra três. E aí é o primeiro passo pra errar. Por quê? Quando eu tiver na mesma linha, ou seja, esses sete pontos que estão na mesma linha, e esses três pontos que estão na mesma linha, eles não vão formar triângulo. Ué, por que eles não vão formar triângulo, Renato? Porque no mesmo ponto não forma triângulo, né? Então, o que você tem que fazer? Você, sempre que for uma questão assim, vai ser combinação, tá? Formar triângulo desse jeito vai ser combinação. Por quê? Porque tanto faz a ordem dos pontos. Você sempre vai fazer assim, ó. Você vai achar o total de triângulos menos o que está na mesma linha. Fui bola ou não? Você vai achar o total de triângulos menos o que está na mesma linha, tá? Qual o total de pontos? Dez. Então, o total seria uma combinação de dez pra três. Menos aqueles que estão na mesma linha. Eu tenho sete pontos na mesma linha. Combinação de sete pra três. Eu tenho que excluir esses triângulos, porque eles, na real, não existem. Quando eu faço combinação de dez pra três, eu estou considerando esses triângulos. E o outro são três, né? Então, combinação de três pra três. Então, toda vez que pedir pra formar triângulo, é só fazer isso, tá? Isso o quê, Renato? Fazer o total menos o que está na mesma linha. Então, vamos lá. Qual o total de pontos? Dez. Então, vai ser uma combinação de dez pra três. Menos, eu tenho sete pontos na mesma linha, mesma reta, e eu tenho três na outra. Então, menos combinação de sete pra três, menos combinação de três pra três. Agora, se liga. Se você não aprendeu ainda, o método MPP de resolver... De resolver a combinação, vamos aprender. Combinação de quatro pra dois. Só vou armar aqui o macete, tá? Combinação de seis pra três. E combinação de oito pra quatro. E agora, eu vou aparecer aqui embaixo pra você, tá bom? Deixa eu botar esse daqui mais pra cima, senão não vai sair, tá? Botar esse daqui mais pra cima, senão não vai sair. Então, combinação de oito pra quatro. Deixa eu ir embora? Vou aparecer aqui embaixo pra vocês. Vamos lá? Olá! Voltei. Então, olha só. Pessoal, aqui no método MPP, o que a gente faz? O que a gente ensina? Pra fazer a combinação e decorar a forma. Combinação de quatro pra dois. O que você vai fazer? Primeira coisa. Fazer o traço aqui, traço aqui, traço aqui. Primeira coisa que você vai fazer. Quatro, abre dois. Tá? Quatro, abre dois. Então, você vai pegar o quatro e o três. O abre é você pegar em ordem decrescente. Então, vamos lá. Combinação de quatro pra dois. Quatro, abre dois. Você pega o quatro e o três. Então, aqui em cima vai ficar quatro vezes três. Tudo bem? Combinação de seis pra três. Você vai pegar o seis e vem pegando aqui, ó, em ordem decrescente os fatores, tá? Que estão antes dele. Então, vamos lá. Seis abre três. Faz na mão que tu não erra. Seis abre três. Como é que é? Seis, cinco, quatro. Então, aqui em cima vai ficar seis vezes cinco vezes quatro. Tudo bem? Oito abre quatro. Como é que é? Oito, sete, seis, cinco. Oito, sete, seis, cinco. Show de bola? Oito, sete... Opa! Ficou no limitezinho aqui. Deixa eu mudar. Deixa eu apagar aqui, que ficou no limite, né? Não, vai ficar ruim pra ver. Então, vamos lá. Combinação de oito pra quatro. Vamos embora. Oito abre quatro. Oito, sete, seis, cinco. Faz no dedo em casa pra não errar, tá? Oito, cinco. Tudo bola? Oito, sete, seis, cinco. Agora sim. Ok? Tudo bem? E se fosse combinação de dez pra cinco? Na mão, ó. Dez, nove, oito, sete, seis. Acabou. Agora, pra achar o de baixo, é só olhar pra cima. Nesse daqui, quantos números tem em cima? Dois. Embaixo vai ficar dois fatorial. Sempre assim, tá? Quantos tem em cima? Três. Embaixo vai ficar três fatorial. Quantos tem em cima? Quatro. Embaixo vai ficar quatro fatorial. E assim por diante. Show de bola? Tranquilo? Então, deixa eu botar a tela de novo aí. Sua tela. Deixa eu apagar aqui também. Vamos lá. Você dá o seu print. E agora a gente vai resolver, né? Agora que a gente aprendeu aqui o método. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Dez abre três. Como é que é? Dez. Deixa eu aparecer aqui. Pra você me ver de novo. Dez abre três. Como é que vai ser, galera? Dez abre três. Dez, nove, oito. Não é isso? No dedo. Dez, vez nove, vez oito. Três em cima. Três fatorial embaixo. Menos. Sete abre três. Como é que vai ser? Sete, seis, cinco. Sete, seis, cinco. Sobre três fatorial embaixo. Três abre três. É um, né? Tá? Sempre que forem iguais, o resultado é um. Show de bola? Deixa só a tela agora, que você já viu. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Quem é três fatorial, né? Três vezes dois, vezes um. Então, eu vou botar aqui, ó. Três vezes dois. Vez um, né? Vez um. Vou botar mais. Quem é que eu precisava? Né? Quem é três fatorial? Três vezes dois. Vez um. Menos um. Tudo bem? Aí, eu vou brincar aqui de simplificar. Nove com três dá três. Oito com dois dá quatro. Três vezes dois dá seis. Vai embora. Então, isso daí dá cento e vinte. Menos trinta e cinco. Menos um. Correto? E aí, como é que vai ficar essa brincadeira? É cento e vinte. Menos trinta e cinco dá oitenta e cinco. Menos um dá oitenta e quatro. Então, qual é a minha resposta? Oitenta e quatro. Qual o gabarito? Letra D. Tá aí a resposta. Show? Questão interessante. Questão muito interessante pra gente não errar mais. Tá legal? Então, se bora lá fazer a próxima. Opa, questão de porcentagem. Vamos lá. Esses são assuntos que com certeza estarão na sua prova, tá? O empresário do setor de vestiária aumentou, sublinhei, em 15% o valor dos produtos vendidos pela empresa. Por motivos de concorrência e rejeição dos novos preços praticados, esse empresário reduziu os valores dos produtos para o mesmo patamar antes. Então, ele aumentou e depois voltou. O percentual de redução aplicada sobre os produtos foi aproximadamente a você. Meu Deus! Então, esse tipo de questão, o que você tem que fazer? Você tem que armar assim, ó. Você tem o valor do início, que você não sabe, você bota que é 100. Tudo bem? Toda vez que não souber, bota 100, tá? Você tem o valor com aumento, ok? E você tem o valor final. Sendo que o valor final é igual ao do início nessa questão. Ué, como é que eu sei? Tá escrito aqui, ó. Então, aumentou 15% o valor dos produtos por motivos de concorrência e rejeição dos novos preços praticados. Esse empresário reduziu os valores para o mesmo patamar de antes. Então, voltou para sempre. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, ó. Aumentou 15%. Galera, 15% de 100 é 15. Então, aumentou na real, vamos botar 15 reais, tá? Então, o valor passou a ser 115. Tudo bem? O valor passou a ser 115. Agora, daqui para cá, ó, ele quer saber qual é o desconto que ele vai dar em percentual, percentual de redução. Porque o valor de redução, ele já viu que é quanto? 15. Tudo bem? Muito cuidado. Tem 15 ali, o inimigo vai querer que tu marque, mas não é. Tira isso, porque não é 15%. Agora, em cima de 115. E aí, ficou fácil. É só armar essa regra de 3, ó. O valor com aumento sempre vai ser, nessas questões, sempre vai ser o valor com aumento. É 100%. E a redução aqui, ó, que é 15. É X. Morreu. É só fazer essa continha. Multiplica cruzado, por favor. Como é que vai ficar? 115 vezes X dá 115X. 15 vezes 100 dá quanto? 1.500. Então, X é 1.500, divididos por 115. Como é que eu faço essa conta? 1.500, divididos por 115. Ó, aqui vai dar 1, correto? Ó, primeiro número é 1 em todos. Então, ali só pode dar 1. Tudo bem? 150 menos 115 dá 35. Aí, agora dá 350. Agora, eu vou olhar qual o número que tá ali. 2, 3 ou 4, correto? 350 vai ser o 4, né? Não, 4 não. 4 passos. Vai ser o 3, né? Ó, 115 vezes 3 dá 345. Aqui vai dar 3, tá? Então, qual é o meu gabarito? Letra B. Não precisa nem fazer mais, porque é o 3. Tá legal? Se você quiser ir em casa, você faz. Na prova, já acabou. Já resolveu o teu problema. Só tem 1 que começa com 13. Então, é aproximadamente 13,04%. Tanto que ele fala aproximadamente, né? Então, pelo amor de Deus. Na prova, não inventa moda de ficar fazendo a conta. Acabou. Tu já resolveu o teu problema, tá bom? E agora? Ah, chegamos ao fim. Ah, deixa eu aparecer. Ah, chegamos ao fim, Renato. É, chegamos ao fim. Tá doendo-se, mas eu tenho uma coisa pra você. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, se tá no YouTube, tem até aqui em cima no card, se tá no Facebook, em algum lugar, você vai ter um link pro link do nosso curso. Você clica nele e vem assistir uma aula do próprio curso e vê os bônus que nós preparamos pra vocês e os casos de sucesso dos nossos alunos, tá legal? Clica aí. Tem mais uma aula. Não acabou ainda a tua preparação. Clica aí. Gratuito. Só vai gastar o teu tempo e a tua internet, tá legal? Então, vai lá e simbora pra mensagem. Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Então, nós temos uma frase aqui no MPP que é o impossível é possível. Por quê? Aquilo que parece impossível, galera, com o método MPP é possível. O quê? Se aprender raciocínio lógico, aprender matemático com o método, a gente tem certeza que se você seguir o método, as coisas vão acontecer. Beleza? Galera, muito obrigado a todos pela participação da aula de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Tamo junto. E eu tenho uma coisa pra você. Deixa aí. Eu preciso que você responda. Se você chegou até aqui, você tá de parabéns, né? Porque você já passou da maioria da galera. Porque muita gente para. Para mesmo. Para mesmo. Mas assistindo, não para. E não termina. Deixa aí a sugestão pro próximo aulão do Pedro II. O que você gostaria de ver. Então, deixa aí nos comentários a sugestão. Que assim a gente vai te atender. Valeu, galera. Um beijo. Até lá. E não esquece de deixar aí. Valeu.